Let's play gamers, bem vindos ao canal do Anko, eu sou o Leandro Anko, aqui estamos de volta com a nossa série de 7 days to die, já estou aqui no local onde nós vamos começar a farmar Eu farmei aquela casa, já limpamos aquela casa, falta limpar essa e essa aqui E antes que nós podemos, antes de começar esse episódio, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte Como todo começo de episódio eu estou fazendo, é aumentando um ponto Eu poderia aumentar esse aqui para aumentar a qualidade das nossas ferramentas, mas eu vou colocar aqui Esse aqui ele aumenta em 20% toda a coleta de recursos, então pedra, qualquer coisa que eu minerar ou até a madeira Eu vou ganhar um leve 20% a mais de recursos coletados Então esse vai ser o nosso primeiro update, então a nossa moto está ali, eu dei uma paradinha para matar uns zumbis aqui Como no começo da nossa, como a gente está no começo do jogo, não chegamos no primeiro, na nossa primeira Blood Moon Então eu acho que o legal agora é aumentar todo tipo de benefício para o nosso personagem estar recolhendo mais Fazendo, é... tendo mais ganhos de recursos, né Então eu vou... acho que eu vou entrar nessa casa aqui primeiro Eu vou entrar nessa casa aqui primeiro Se der tempo Como eu disse, eu estou fazendo vídeos um pouco menores, né Então, se der tempo nós vamos... já entramos na próxima casa ali na frente Vamos tentar fazer bem rápido isso aqui Para... Oh, esse aqui está... Esse aqui está muito bom, hein Oh, esse aqui está muito bom Esse aqui está bom demais Ai, dá para entrar, mas quem está dentro... opa Foco, Leandro Não foi nessa casa que eu caí Eu vou trazer a nossa moto aqui para perto Eu já peguei você, né, já Acho que foi nessa... Agora eu não me lembro se foi nessa primeira casa que eu caí Se foi naquela ali Eu estou com a impressão que foi naquela casa ali que nós caímos No... no... Em um episódio aí, antes de... de bugar o... Bugar a série Vamos já... Já vou dar uma olhada aqui, vou passar Semente de pinheiro Isso aqui eu não vou levar Pena, eu não sei... nem sei por que eu estou recolhendo pena ainda, mas... Estou recolhendo Isso aqui a gente já pode... Essas peças de armadura, use as para fazer... Isso aqui é para fazer armadura de aço, eu não vou... Eu não pretendo fazer armadura de aço, eu vou direto para... Eu vou direto para militar Eu acho que seria bem mais benéfico para nós Eu vou entrar, mas eu tenho quase certeza que foi nessa casa aqui... Que eu caí no... no episódio anterior aí Nossa, que velocidade Olha Calma Eu preciso aumentar o Tiranossauro Rex Eu sei que você está indo Não? Não Estou falando besteira Não precisa nem abrir, olha Ah, será que dá para fazer aqui? Vamos fazer tudo aqui, vai... Vamos montar a casa inteira se for preciso Eu acho uma besteira gastar, mas fazer o que, né? Pelo menos assim nós podemos Aqui vem latão, esse aqui é bom, hein? Lugar que vem lá Está descansado Está descansado, seu burro Olha, um sobretudo Eu peguei aquele sobretudo para... Para fazer o... Passar pelo... Pela... Pelo Natal Mas... Aí já tampa a nossa coisa Qual que é melhor Qual que é melhor? Qual que é melhor? Ok É esse aqui depois eu vou... Está vazio? Está vazio? Bora, Leandro Mantenha o foco Tem que ser rápido Tem que ser rápido Para dar tempo para saquear a outra casa ainda nesse vídeo Não estou nem olhando o que nós estamos pegando Se bem que a maioria que vai vir é comida e água, né? Então... Pronto Eu vou... Vou saqueando e já vou desmontando Dois coelhos Eu acho que foi aqui mesmo que eu caí Haha, foi aqui mesmo que eu caí, ó Eu não sei o que que tem aqui embaixo Eu não sei o que que tem aqui embaixo Eu não sei o que que tem aqui embaixo Reloading, reloading! Tá bom Olha, subiu Como é que nós estamos de peso? Ah, dá para... Humido e água Você está molhado? Eu sei Estou dentro da água Como é que eu não vou estar molhado? Foi aqui mesmo que eu caí Então eu não posso pisar ali, ó Bem ali que tem a armadilha, ó Cadê? Tá E o pior que eu nem... O pior que eu fui para fazer não sei o que... É aqui, né? É aqui mesmo, ó Eu vou lado de novo não Vamos lá em cima Eu não lembro da outra vez se eu cheguei aqui em cima Bicho, estou forte Pano Pano é sempre bom Pano e cor é uma coisa que nesse jogo se usa muito Mais algumas Ah, precisa ser reparado Ok Reparar, vai Eu tenho que tomar muito cuidado aqui da outra vez Eu sei que tem alguém Toma Hum Eu não tenho Eu vou quebrar esse cofre Pera aí Vamos recolher primeiro o que a gente precisa Eu estou gostando disso aqui Está vindo bastante livro para a gente Olha Ah, fazer atadura Isso aqui é bom, hein? E esse aqui? O Stalker, o que que é? Ahn... Chef Adrenalina O... 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 Que legal Eu vou fazer o máximo possível agora nesse início Porque depois quando for ficando mais difícil Aí nós vamos maximizando as outras coisas, né? Eu ainda tenho que aprender a fazer o... Eu ainda tenho que aprender a fazer a roupa militar que era... Diamante bruto ai, pera só, deixa só calma, um de cada vez matei os 3, olha matei os 3 de primeira, isso é bom hein eu vou usar esse aqui, que esse aqui gasta um pouquinho menos de estamina e a gente consegue eu consigo mais rápido desmanchar as coisas, não no caso desse aqui né aqui tem que ser um arretão mesmo, não tem jeito, para ser mais rápido então o problema sério que eu tenho, já esqueci que eu estava falando, mas tudo bem daqui a pouquinho eu lembro que eu estava falando, ah sim, como eu estava dizendo eu preciso, eu preciso aprender como é que faz a roupa militar uma faca nível 2, eu acho que nós vamos ficar pesado agora exatamente e que é isso não, não tem nada vamos olhar os últimos ambientes já, para poder os últimos ambientes aqui eu entrei aqui, aqui eu não entrei ainda ui corre olha isso que armadrilha quase fomos pegos de surpresa aqui agora hein você acha eu vou comer esse salmão aqui vou desmanchar isso aqui o que mais eu posso desmanchar vamos lá antes do nosso amigo chegar oi isso dói aqui só tem essa bolsa é só essa bolsa eu precisava muito juntar um pouco de osso mas nós só temos mais um espaço o panela eu posso fazer o tubo eu ainda não sei se nós conseguimos fazer o vidro eu sei que nós conseguimos nós temos esse latão que mais nós mas nós podemos utilizar aqui ou desmanchar um rifle de caça é isso aqui ó posso desmanchar o boné também eu posso desmanchar torneira doméstica não sei se isso aqui dá para fazer alguma coisa não dá então vai desmanchar também eu já tenho duas facas daqui a pouquinho assim que eu aprender a assim que eu aprender a fazer o eu vou ali daqui a pouco peraí assim que eu aprender a fazer facas depois nós começamos a desmanchar as que nós já temos para poder fazer melhores nossa esse aqui eu não vou levar não agora não é sério? aaaah não viemos à toa pelo menos caixa secreta tá não achei nada de interessante é realmente não tem nada interessante aqui tirando essa caixa secreta deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui atrás não mais nada gente bom que nós já saímos na lateral da casa aqui ó eu vou aproveitar que nós já estamos aqui pegar um pouco desse nitrato mesmo porque já dá um XPzinho legal e mesmo porque também nós já estamos com uma quantidade boa aí de episódio e eu vou eu não vai dar tempo de entrar na outra casa aparentemente eu eu não tenho certeza mas pelo que tudo indica que nós podemos nós podemos sair cavando aí essas minas que elas nos levam para bem lá embaixo eu poderia ter entrado por aqui também melo? melo? eu quero mel 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 é bom cadeiras cadeiras é sempre bom não não é isso aqui que eu quero muito bem gamers ó não foi falar assim falar nossa que farm maravilhoso mas já deu alguma coisa para nós isso é legal certo então eu vou dar uma vou dar uma esticadinha nesse pedaço mas enquanto eu vou vou ver alguma coisa se mexer eu sei que eu preciso ir nas outras áreas gamers mas é no momento agora como eu disse eu estou focando mais no nosso dia 7 né que não vai demorar muito para chegar né falta dois dias só que eu preciso juntar muito recurso mesmo aquilo ali eu preciso achar uma mina de carvão também porque eu já estou achando bastante nitrato mas vai faltar carvão para gente fazer um pouco de pólvora só que eu não quero montar nossa bancada de química porque eu não sei se vocês sabem mas se eu fizer pólvora manualmente sem a bancada de química então vamos dizer assim na bancada de química eu faço pólvora com 1 e manualmente eu faço pólvora com 2 então por exemplo se eu fizer sem pólvora manualmente na bancada de química na mesa de química daria 200 né então não é bom a gente tá vacilando no começo agora como eu quero fazer a nossa base de certa forma reforçada eu vou fazer ela como eu disse eu estava querendo fazer na outra parte antes dessa primeira parte da segunda parte da série eu queria fazer ela num local onde eu conseguisse tanto para o gelo quanto para o ambiente seco quanto para o ambiente queimado quanto para o deserto eu acho que deve ter o ambiente de destruição né que é aquele ambiente onde fica aquele monte de pedra um monte de coisas destruídas eu quero estar assim no meio do caminho de tudo isso então eu vou tentar achar um local com água né porque fica mais fácil eu não preciso ficar saindo de casa para ir tão longe buscar água e o que também poderia ser no gelo né eu sempre quis construir uma base no gelo mas eu nunca fiz isso então eu tenho que achar um lugar que seja de pleno com água para a gente poder fazer uma coisa bem legal certo enquanto enquanto a gente não constrói a nossa casa eu já vou eu já vou juntando esses pequenos essa pequena quantidade de recurso aqui mas eu vou encerrando o vídeo para aqui eu quero pegar aquela coisa ali que está me incomodando já bateu no canto do olho aqui já está me incomodando mas eu vou encerrando o vídeo para aqui quem viu eu espero que você tenha gostado se você gostou deixe seu like aqui embaixo se você não é inscrito se inscreva no canal se você conhece alguém que gosta compartilhe esse vídeo certo é muito importante você deixar o seu like e o seu comentário e como sempre se você não gostou tudo bem deixe seu dislike sem problema algum eu aceito todo tipo de crítica sugestão é só não vale deixar o dislike falar pô que voz feia do inferno ou coisa do tipo porque aí é são coisas que eu não posso modificar certo mas muito bem então eu vou encerrando o vídeo por aqui nos vemos no próximo episódio até lá e game over mais nada?